Bom, estamos ao vivo já com ele, o Antônio Luiz, mais conhecido como Totó. Ô Totó, rapaz, eu acho que eu conheço essa loja. Olha só quanta variedade. Fala, meu amigo, você está direto da Todimo. O que temos de novidade e promoção dessa loja completa aqui em Três Lagoas? Isso aí, Israel. Olha, você estava falando de tempo aí, então agora eu vou falar de tempo aqui, de ofertas. Isso mesmo, vou conversar aqui com o Alexandre, que está com cheio de ofertas a Todimo aqui de Três Lagoas, é isso mesmo, Alexandre? É isso mesmo, Totó. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia aí a toda a população Três Lagoense. Todimo é o lugar da oferta, né? Nasceu com oferta, permanece com oferta e vem pra cá. Você vai aproveitar a melhor oportunidade aí pra você estar ampliando aí a sua obra, estar ampliando aí o seu comércio, reformando, construindo ou decorando. Vem pra Todimo que o lugar é aqui, hein? Maravilha, vamos lá. Construir, reformar, decorar é com a Todimo. E o que tem pra hoje aí, Alexandre? Olha só, Totó, tem muita coisa, mas eu selecionei algumas coisas aqui, ó, que vai ficar bom demais pra aproveitar. Por exemplo, porcelanato de grande formato, R$ 79,90, 22% de desconto. A oportunidade é agora, Totó. Temos também aqui piso cerâmico, a partir de R$ 32,90. Argamassa pra assentar o seu porcelanato aí na parte externa, R$ 32,90. É quartisolite, tá? É marca boa também. E temos várias ofertas, temos também condição de pagamento diferenciada, temos cartão Todimo, onde você pode parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros, né? O cartão Todimo tem aprovação no ato, né? Na hora, sem burocracia. É na Todimo. Vem pra cá que você vai fazer o melhor negócio. Legal. Então, construir, olha, construir. Você tá querendo construir, você tá querendo reformar, você tá querendo decorar. Essas condições da Todimo são especiais. A hora é agora, né, Alexandre? A hora é agora. Olha só, falando um pouco mais de oferta aqui também, ó. Temos tubo de 100 de esgoto a R$ 89,90. Telha Brasilite 6mm por R$ 109,90. É o melhor preço da cidade. Vem pra Todimo que você vai fazer o melhor negócio. Caixa d'água de R$ 500,00 a R$ 239,90. Caixa d'água também de 1.000 litros, R$ 369,90. Ó, eu mesmo tô querendo fazer uma reforma no banheiro lá em casa e tava com os preços aqui na minha cabeça aqui. Já derrubou tudo, né, Alexandre? Que é incrível, viu? Rapaz, Todimo é incrível. Aqui quando você entra pensando em pagar preço justo, preço baixo, você entra aqui e se surpreende. É mais barato do que você imagina. Quer fazer economia, Totó, quer fazer sua obra dar certo, seu projeto sair do papel com preço justo, produtos de qualidade, vem pra Todimo. Todimo tá aqui pra te atender de portas abertas, nós temos estacionamento coberto, a gente tem totalmente um ambiente climatizado pra tá recebendo o nosso consumidor e o melhor negócio realmente é na Todimo. Ó, e fica bem no centro aqui de Três Lagos, né? Qual que é o endereço aqui? Avenida Capitão Linto Mancini, número 311, fica bem aqui próximo da Vivo, né, do lado da Vivo, a gente tem ela como referência. E vem pra cá, ao lado aqui, como eu já disse, a gente tem o estacionamento coberto, então pode chover, pode fazer frio, pode fazer o que for, pode vir que você vai entrar na Todimo e vai fazer compra. Maravilha, e nessa loja lindona, gente, é? Vem pra cá, Todimo aqui em Três Lagos. Israel, voltamos contigo. Tchau. 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 Tchau.